O que é o Conexão Team? Boa tarde, eu sou Rita de Cássia do Conexão Team e estamos aqui na segunda jam de Robótica 2016 e vamos falar com o Vitor Renan Gabriel Como foi o processo de preparação para este evento? Foi divertido Foi muito criativo, a gente aprendeu muito hoje a gente gostaria de repetir mais vezes o passeio como esse e a gente achou muito legal o modo de preparo que eles fizeram organizaram bem direitinho, foi muito bacana Foi fácil realizar essa ideia? Não A gente não imaginava nem que existia algo do tipo que a gente poderia fazer algo do tipo assim O que você espera aprender aqui? A gente vai aprender mais coisas do que a gente aprendeu hoje tipo, a gente aprendeu a fazer só o carrinho andar a gente vai aprender a fazer virar ir sozinho, às vezes, com controle remoto também a gente já queria aprender mais coisas do que a gente aprendeu agora Que incentivo a equipe recebeu? Foi um incentivo Foi um incentivo Foi um incentivo A gente mesmo Nós mesmos No começo, nós mesmos nos incentivamos Apesar de nós nos candidatamos e tal a gente estava interessado desde o começo aprender a fazer isso foi muito bacana O que você está achando do evento? É bem legal querer voltar aqui mais vezes não sei se é verdade É, não sabemos se é possível mas a gente gostaria de repetir um evento como esse Ansiosos para receber o kit? Sim A gente já teve umas ideias malucas Já de fazer o rumo É, fazer o rumo O que mais? É, fazer um monte de coisa A gente estava muito ansioso para poder receber Gostaria de deixar um recadinho para os nossos ouvintes? Bom, a gente gostaria sim que eles vissem todo o nosso modo de preparo aqui ou viessem aqui para poder repetir o que a gente fez porque eu tenho certeza que eles vão se interessar bastante Muito obrigada Danecção de chegar a 10 Obrigada De nada Ai, como chama o nome dele?